Gente, tô aqui mais um dia hoje, dia oito, acho. Dia oito. Vou colocar umas roupas aqui no varal, porque já os varal aqui, já montei os dois. Vou que eu mostro o outro. Porque a rotina é da gente, dona de casa. A gente vai colocar, tirar roupa do varal. Quer fazer um monte de coisa. As pessoas acham que a gente tem que o dia inteiro sem fazer nada. Eu venho, venho. A gente vai sozinha sair da máquina. Eu venho, não sei. Não é nem assim. Estou sendo diferente. Aí, tô pegando roupa. Tô pegando roupa, gente. Aqui na minha mão. Vou começar a estender. Aqui, né? Eu só acho que a gente tem que fazer o porco de assim. Assim dá pra ver os dois varal. Aí, calça jeans. Mas eu gosto de pôr tudo nessa ponta, sabe? Fica melhor, entendeu? Tá nessa ponta. Tá nessa outra ponta. Minha saia, que eu comecei na máquina. Fiquei na máquina. Saia blusinha. Até junto, que eu fui no posto com ela. Saia só se eu gosto de não conseguir chegar. E já colocava pra... Na máquina, sabe? Essa blusinha pequenininha, que eu já achei também, é bonzinha. Ela é bem fininha. Ela não é com a roupa grossa, sabe? Tchau. 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 Tchau.